Com o Milson Ramos, você é bem atendido, seu corretor de imóveis preferido, seu corretor de imóveis preferido. A sua satisfação é o nosso compromisso, é o seu corretor de imóveis preferido, é o seu corretor de imóveis preferido. Estamos prontinhos para te apresentar uma belíssima casa aqui na cidade de Estremós, região metropolitana de Natal. Uma casa com três quartos, sendo um deles suíte, 70 metros quadrados de área construída em um terreno com 200 metros quadrados, 10 de frente por 20 de profundidade. Eu estou aqui no loteamento Jardim Portugal, um loteamento novinho, um bairro todo preparado e projetado para você viver muito bem com a sua família. Agora vem cá, você conhece a cidade de Estremós? Não? Essa cidade é encantadora. Conheça comigo rapidinho e eu volto na sequência. Assista esse vídeo até o final, hein? Você não vai se arrepender. Sejam todos bem-vindos à belíssima cidade de Estremós, região metropolitana de Natal. E esse forrozinho, hein? Ah, vamos lá. Aumenta o som. Bacana. Gente, Estremós está muito pertinho aqui da capital natal. É uma cidade agradabilíssima, com gente alegre, gente feliz. E aqui você vai encontrar lugares especialíssimos, como a Lagoa de Estremós. Você está conferindo aí nas imagens uma lagoa bacana, uma lagoa onde é um ponto turístico da cidade. Logo no início de Estremós, você vai poder desfrutar das belezas que é a Lagoa de Estremós. Aqui também você vai encontrar a Casa do Grude. Um espaço realmente muito bacana, onde é produzido uma iguaria que somente em Estremós você vai encontrar. Que é o Grude. Realmente muito delicioso. E existem vários pratos, várias formas de você saborear essa iguaria fantástica. E exatamente devido a essa fama do Grude, aqui no centro da cidade você vai encontrar uma estátua que simboliza muito bem o Grude. Que é a estátua do Menino do Grude. Você está podendo ver as imagens e vai poder comprovar, visitar pessoalmente, quando você estiver com a gente aqui em Estremós. A cidade hoje conta com uma ampla infraestrutura de comércios, lojas, supermercados, agências bancárias e lógico, aqui você não vai sentir falta de nada. Pode confiar. Então venha viver, venha morar em Estremós. Venha ser feliz nessa cidade, onde você também vai encontrar belíssimas praias, como Genipabu, Pitangui, Graçambu e muito mais. Vem, vem para Estremós. Estremós é uma terra maravilhosa, uma cidade que eu amo de paixão. Gente, casa com 70 metros quadrados de área construída, 3 quartos e 101 suíte. E olha só a visão externa do imóvel. Tenho certeza que você vai gostar demais desse projeto. Olha só, uma fachada muito legal, uma casa com um acabamento muito bom, tá? Sem dúvida alguma você vai gostar de viver aqui com a sua família. Olha só, uma fachada em sistema platibanda, onde o telhado não aparece. Você vê que tem uma lateral muito boa aqui, as duas laterais livres, garagem pra um carro coberto, mas outro descoberto aqui, sem dúvida alguma, vai atender as suas expectativas. Aqui nós temos um jardim de inverno. Olha só esse pergolado aqui, como ficou bacana. Aqui você faz o seu jardim, com as pedrinhas especiais, enfim. Você vai curtir demais esse imóvel, certo? Aqui nós vamos entrando. Olha só a sala dessa casa. Uma sala ampla, uma sala que dá pra você fazer aqui uma sala de estar, né? Colocando um sofá. Aqui você coloca a TV. Aqui você pode colocar uma mesa com quatro cadeiras. Aqui nós temos uma parede com cimento queimado. Um detalhe muito bacana, tá certo? Mostrar aqui de outro ângulo pra você. Essa sala, uma sala muito boa, espaçosa, ampla. O primeiro quarto da casa é esse daqui. Olha só como tem espaço, como é bacana. Eu já vou pedir aí o seu like, hein? Não esquece, o seu like é muito importante pra gente, porque o YouTube vai reconhecer que esse conteúdo é importante, é relevante e vai recomendar esse imóvel pra outras pessoas. Então eu peço, por favor, pra você, cola esse dedo no like com força. Aqui nós temos o segundo quarto, né? Um quarto bem interessante, com espaço muito bom. Aqui você vai colocar a sua televisão, a cama, né? O solteiro aqui. Nesse espaço você pode colocar um guarda-roupa, ok? Aqui nós vamos ver a cozinha. Olha só a cozinha. Aqui é a pedra, né? Da cozinha americana. E aqui nós temos cozinha toda revestida, vou chamar o teto, na cerâmica, com esse listelo muito bonito aqui. Espaço pra você colocar a geladeira aqui. Você pode colocar ali também, né? O fogão você pode colocar naquela posição, tá certo? Aqui, cheio de armário aqui embaixo. Armário ali em cima. Depois eu vou mostrar pra você a área de serviço, tá certo? O que você tá achando desse imóvel, tá gostando? Deixa aqui o seu comentário. Eu quero ler a sua opinião, tá certo? Aqui nós temos o banheiro social, ó. Tudo revestido na cerâmica do chão ao teto, com listelo. Parte do banho maravilhosa, já com chuveiro elétrico. Piso diferenciado aqui no banho. Então, um banheiro com espaço muito bom. Agora a gente vai pra suíte. Antes, eu peço pra você, que ainda não é inscrito, se inscrever no nosso canal, hein? Aqui embaixo tem um botão com a palavra inscrever-se. Você vai lá, se inscreve. Sempre que eu postar um vídeo novo de um imóvel, de uma grande oportunidade no Rio Grande do Norte, você vai ser notificado pelo YouTube, ok? Então, aqui nós temos a suíte. Olha só. Uma suíte boa demais. Aqui você vai colocar, aqui você vai colocar sua televisão, olha, nessa parede. A cama você pode colocar com a cabeça pra cá, os pés pra cá. Ali você pode colocar um guarda-roupa muito bom. E aqui o banheiro, olha, da suíte. Olha só. Um banheiro bem bacana, bem projetado, com acabamento top. Pra você, que é cliente Milsoi Móveis. Agora a gente vai conferir a área de serviço. Antes, eu peço pra que você me siga nas redes sociais, né? No nosso Instagram, no Facebook. Todo dia tem novidade, tem dica. Tem uma curiosidade do nosso Rio Grande do Norte, referente ao mercado imobiliário. E você vai ficar por dentro de tudo. Então, segue a gente nas redes sociais. Aqui, ó. Área de serviço. Olha só. Pergolado, área de serviço com espaço pra você colocar sua máquina, a lavanderia. Ok? Então, uma área de serviço muito boa. Aqui nos fundos, ó. Um quintal amplo. Olha só. Esse quintal, gente. Quintal sensacional. Vale muito a pena você marcar uma visita com a gente. Pra poder conhecer esse imóvel incrível aqui no loteamento Jardim Portugal, em Estremós. Não marque bobeira. Marque presença. Porque essa casa realmente é fantástica. E eu quero ter o prazer de entregar as chaves desse imóvel em suas mãos. Tá esperando o quê? Aqui embaixo eu vou deixar um link, né? Que vai ser direcionado pra o nosso site. Onde você vai tirar todas as suas dúvidas referentes ao tamanho da casa, do terreno, as formas de financiamento. E também o valor do imóvel. E também agora tá aparecendo aí, ó. O QR Code. Tá aparecendo. Você vai apontar a câmera do seu celular. E vai ser direcionado pra o nosso WhatsApp. Lá eu vou tirar todas as suas dúvidas. E eu tenho certeza que você vai ser muito feliz adquirindo esse imóvel na belíssima Estremós. Então, tô esperando você. Vem logo. Não perde tempo. Essa casa é sua. Tenho certeza. Que Deus abençoe você e toda a sua família.